Fala galera da Fisiologia na Prática, Donis Carnevale falando e vamos para o segundo episódio dessa maravilha de assunto que engloba o sistema cardiovascular de maneira prioritária. E nós estamos falando, lembra? Da frequência cardíaca, o porquê que não é uma estratégia interessante para nós profissionais prescrever o treinamento usando como mensuração prioritária olhem bem minhas palavras, usando como mensuração prioritária a bendita frequência cardíaca. Nós vamos ver o porquê que é equívoco. E é claro que posteriormente nós podemos entender quais são as maneiras eficazes, mais fidedignas de você utilizar como parâmetro de mensuração de intensidade, tá bom? Ó, na última aula, na última parte, a gente entendeu o mecanismo de autodespolarização do coração. Nós entendemos como o sistema nervoso atua para auxiliar o coração nessa frequência cardíaca, nesse aumento de ejeção sanguínea para o resto do sistema. Nós entendemos quem é o sistema nervoso simpático, quem é o sistema nervoso parasimpático. Enfim, nós entendemos também que eles se comunicam com o coração através de mensageiros, que esses mensageiros são os hormônios, isso mesmo, e os neurotransmissores. E nós chegamos também naquela conversa dos receptores, que cada hormônio, cada neurotransmissor, eles têm que se ligar em algum receptor. Se não tiver nenhum receptor para esses hormônios se ligarem, eles não vão conseguir passar a mensagem deles, então aí já vai uma provocação e uma dica para vocês. Não adianta eu ter uma quantidade exorbitante de hormônios circulando se eu não tenho receptor para se ligar. Porque aí, querendo ou não, eu vou estar jogando fora, excretando, ressintetizando esses hormônios, beleza? Seguinte, Adonis, nós entendemos que o sistema nervoso central ajuda o coração a aumentar as batidas do coração através do sistema nervoso simpático. O sistema nervoso simpático libera preponderantemente, vamos lá, ajuda a liberar, atua na liberação de alguns hormônios. Entre eles, para auxiliar o coração principalmente, a adrenalina. A adrenalina se liga nos receptores beta 1 adrenérgicos. A partir dessa ligação, acontece um mecanismo de segundos mensageiros e bate na portinha lá do núcleo celular do coração e fala, velho, aumenta a batida do coração. Show? Show. Adonis, primeira coisa que eu quero pegar nessa aula para que nós levemos para a prática isso tudo, para que nós levemos para o seu dia a dia, que é o mais importante. Adonis, primeira coisa, a frequência cardíaca. Utilizada através daquelas equações, para nós predizermos, estimarmos a frequência cardíaca, ela é interessante? Não. Ô louco, Adonis, mas eu uso assim na minha anamnese, lá quando eu vou antes de prescrever o trem, eu uso a frequência cardíaca e eu acho ela através da equação, aquela equação famosa de Carbone, 220 menos a idade. É interessante usar essa equação? Não. Não. Ela é uma equação estimada. Adonis, então o que eu faço para achar a frequência máxima ou a frequência pico desse meu aluno? Cara, você vai ter que aplicar um teste crescente máximo, seja onde for, ou você vai ter que aplicar algum protocolo, algum teste que você encontre a máxima intensidade que ele atua e consecutivamente a máxima intensidade que ele atua, você vai encontrar a frequência máxima dele ou a frequência pico, que é até onde ele chegou. Ou seja, a quantidade máxima de vezes que o coração dele bate por minuto para suprir, para sustentar, para auxiliar o resto do organismo com essa ejeção de sangue, com esse débito cardíaco. Beleza? E Adonis, por que não é interessante usar essa equação? pelo fato de que, eu disse na última aula, que com o tempo nós temos envelhecimento celular e com esse envelhecimento celular nós perdemos receptores beta-drenérgicos no nó do sino atrial no nosso coração. Perfeito, Adonis. Se a gente perde receptores, quer dizer que a minha frequência cardíaca, ela diminui, não é mesmo? É, ela diminui com o tempo. Adonis, entendi. Ou seja, eu hoje, Adonis, e você aí hoje, você vai ter uma frequência cardíaca hoje maior do que daqui 10 anos? Sim! Por que, Adonis? Porque, novamente, a gente entra no processo de envelhecimento celular. Adonis, perfeito. Agora é o seguinte, por que não é interessante usar a equação 220 menos idade? Por que isso aqui foi criado baseado numa média? Na média, na média populacional. Ou seja, novamente, vou te trazer para o mesmo exemplo da última aula. Se nós pegarmos um grupo de pessoas de 50 anos e um grupo de pessoas de 20 anos, na média, ou seja, eu meço toda a frequência cardíaca dessa pessoa e meço todas as frequências cardíacas das pessoas de 20 anos. Na média da frequência cardíaca das pessoas de 50, 40 anos vai ser menor do que a média de frequência cardíaca das pessoas de 20 anos. Agora, isso não quer dizer que vai existir um indivíduo, vai existir uma persona, uma pessoa na casa dos 50 anos que vai ter a frequência cardíaca maior do que a pessoa que esteja na casa dos 20. Isso é totalmente possível. Por que, Adonis? Porque a frequência cardíaca máxima é dada através do número de receptores beta-adrenérgicos. Quanto mais receptores beta-adrenérgicos eu tenho no meu nó do sinusal, mais adrenalina e noradrenalina vão conseguir se ligar. Consecutivamente, maior vai estar a minha frequência cardíaca e eu vou poder chegar em maiores, atingir maiores, maiores números de batimentos por minuto. Ou seja, a frequência, o número de beta, o número de receptores beta-adrenérgicos que nós temos no coração é algo biológico, é algo genético, é algo que você nasce com. Adonis, o exercício físico consegue aumentar o número de receptores beta-adrenérgicos no coração? Não! Adonis, o exercício físico diminui o número de receptores beta-adrenérgicos no coração? Não! Ou seja, nós não conseguimos com nenhum parâmetro, com nenhuma estratégia, aumentar o número de receptores beta-adrenérgicos do nosso aluno. Ou seja, o exercício físico não aumenta a frequência cardíaca de maneira crônica, como adaptação. Por exemplo, se você estiver buscando um aumento da sua aptidão cardiorrespiratória, um aumento do seu VO2 máximo, você não consegue aumentar o VO2 máximo através do componente frequência cardíaca, porque, como nós vimos, é algo que você já nasce. E, fechando esses termos da equação, é por isso que não é interessante eu pegar o meu aluno e estimar a frequência cardíaca dele, independente da idade. Por quê? Porque ele pode ter uma frequência cardíaca maior ou menor do que aquilo lá que a idade dele prevê. Por que isso? Porque ele nasce com determinados números de receptores beta-adrenérgicos no coração, aqui no modo sino atrial. Perfeito, pessoal? Agora é o seguinte, por que que não é interessante eu usar de estratégia a frequência cardíaca como mensuração primordial no meu exercício físico? Ou prescrever meu exercício físico através da frequência cardíaca? Pessoal, isso é muito interessante porque isso acontece até em diretrizes famosas, você pode ver. Todavia, existe um viés nessa prescrição. Adonis, você está excomungando, você está negligenciando as diretrizes? Não! Os artigos científicos gringos, os fudidos que saem em revistas internacionalmente reconhecidas? Não! Não estou falando isso. Estou só dizendo que essa estratégia de utilizar a frequência cardíaca como parâmetro principal é equívoca. Por que, Adonis? Mas, se é o sistema nervoso simpático que atua através dos receptores beta-1 adrenérgicos para aumentar a frequência cardíaca com adrenalina e noradrenalina, atua, não atua para aumentar? Beleza! Se, por exemplo, o seu aluno chega hoje para treinar e ele brigou no trânsito, você acha que ele já vai chegar um tanto quanto mais estressado com o sistema nervoso simpático? Lembra que o sistema nervoso simpático, eu falei na última aula, ele atua no estresse? Ele aumenta quando é o estresse? E o exercício físico é só uma maneira do estresse. Ele brigou no trânsito. Ele vai chegar com a frequência cardíaca alterada? Vai! Ele brigou com a namorada. Ela brigou com o namorado. Vai chegar com a frequência cardíaca alterada? Vai! Adonis, está calor! Vai ficar com a frequência cardíaca alterada? Vai! Porque o calor e a temperatura mexe com a sensibilidade dos receptores beta-adrenérgicos. Adonis, quebrou o ar da academia. Ferrou! Eu treino no lugar que não tem ar-condicionado. Vai estar diferente a frequência cardíaca? Vai estar alterada? Vai! Adonis, eu treino no lugar que o ar-condicionado é no toco! É gelado pra caramba! Vai mudar a frequência cardíaca? Vai! Vai alterar! Pois bem, pessoal. Espero que através desses exemplos você tenha entendido que, de maneira fidedigna, é muito complexo eu colocar uma intensidade pra ele treinar, que é uma intensidade primordialmente metabólica, utilizando como fator principal, como estratégia principal a frequência cardíaca. Adonis, por quê? Porque a frequência cardíaca é muito invariável durante o dia. Novamente, não que você não precise utilizar. Todavia, utilize com consciência, utilize para se pautar, utilize como parâmetro, novamente, secundário. Adonis, quais são os parâmetros primordiais, os principais que você indica utilizar como parâmetro de intensidade? Pessoal, por exemplo, vamos levar agora para o treinamento dinâmico, principalmente, porque é cujo qual remete mais à frequência cardíaca. Eu indicaria para vocês utilizar a intensidade mesmo, velocidade em quilômetros por hora, eu indicaria para vocês utilizarem os METs, que é algo que a gente vai conhecer nas nossas aulas posteriores, e também a frequência cardíaca. Todavia, novamente, como parâmetro secundário. Adonis, então agora eu vou te falar uma coisa. Quantas vezes a gente não vê pessoas prescrevendo através só da frequência cardíaca? A pergunta é, é preguiça de tentar achar os METs? É falta de conhecimento? É falta de abrir a cabeça? O que é que será que o profissional faz, de repente, que ele não está olhando de maneira ampla para o exercício? Ou de maneira fidedigna? Fidedigna? Quantas vezes nós vamos olhar e falar assim, nossa, estou com uma preguiça de fazer um teste na pessoa, estou com uma preguiça de diagnosticar a pitidão cardio-respiratória, estou com uma preguiça de achar a frequência cardíaca máxima da pessoa, enfim. Até quando vai estar, a educação física vai estar nesse amadorismo? E aí, tem também de maneira prática, alguns, de repente, você pode ter algum aluno cardiopata, algum aluno que tem alguma patologia cardiovascular, e ele toma alguns remédios. Por exemplo, tem um remédio que desrespeita essas patologias, que você já pode ter ouvido falar alguém tomar, de repente, alguém da família, ou até algum aluno seu, que são os beta-bloqueadores. Os beta-bloqueadores, eles agem, como o próprio nome diz, bloqueando o receptor beta-adrenérgico. E aí, Edwanes, eles bloqueando o receptor beta-adrenérgico, a adrenalina não vai conseguir se ligar. A adrenalina não conseguindo se ligar, ela não vai conseguir, o nosso organismo não vai conseguir aumentar tanto a frequência cardíaca, não é mesmo? É, perfeito. E o que isso implica? Pra uma pessoa que tem uma doença cardiovascular, uma hipertensão, algum risco cardíaco, aumentar-se muito a frequência cardíaca é sinônimo de perigo, risco cardiovascular. Por quê? Porque aumenta o trabalho do coração, vai botar o coraçãozinho pra trabalhar mais, e aumenta também o duplo produto, que é uma variável que nós vamos conhecer posteriormente nas nossas aulas de doenças cardiovasculares. Não é assunto pra agora, mas enfim. Os beta-bloqueadores, eles atuam dessa maneira. Aí, você vai ter um aluno, alguém da família, que o cardiologista, ele prescreveu o propanolol. O propanolol é um beta-bloqueador. Se você olhar lá a classe medicamentosa dele, beta-bloqueador. Todavia, ele é um beta-bloqueador não seletivo. Adonis, o que que implica isso? Ele é um beta-bloqueador que ele bloqueia todos os receptores beta adrenérgicos. Poxa, Adonis, então é show. Ele vai bloquear todos aqui do nó do sinatrial? Não. Ele vai bloquear todos os receptores do corpo inteiro. Ô, louco, Adonis. Mas pera aí, a gente tem receptor no corpo inteiro? Tem. Nós temos quatro tipos de receptores, principalmente, de receptores beta no nosso organismo. O beta-1, o beta-2, o beta-3... Desculpa. O beta-1, o beta-2, o alfa-1 e o alfa-2. O beta-1 e o beta-2, eles estão... O beta-1, ele está principalmente se a gente encontra no nosso coração. Os beta-2, a gente encontra nas nossas artérias. Nas nossas artérias, principalmente. Por quê? Porque ele é um receptor que, quando a adrenalina se liga nele, ele faz a vasodilatação. Ele ajuda no aumento do calibre arterial. Pra quê, Adonis? Pra que se passe mais sangue. Passando mais sangue, aumentando o calibre, vai chegar mais sangue na musculatura. Enfim. O propanolol, que é um receptor, um beta-bloqueador não seletivo, ele bloqueia o receptor beta-1 e o receptor beta-2. Ou seja, você tem menos frequência cardíaca. Todavia, você também tem menos habilidade, menos propriedade pra se vasodilatar. Ou seja, se você tiver com o seu aluno, vamos levar pra prática, e ele toma um beta-bloqueador não seletivo, o propanolol, ele não vai ter esse risco cardíaco. Perfeito, o cardiologista acertou. Todavia, você não vai conseguir, de repente, aumentar o débito cardíaco dele, ou levar ele numa situação de treino, onde ele tenha que, de repente, você esteja num momento do seu planejamento, que hoje é um microciclo de choque, e você precisa com que ele esteja com uma demanda metabólica alta, só que ele não tá vasodilatado. Ou seja, tá chegando menos sangue pra ele no músculo. Ou seja, ele não vai conseguir dar o máximo dele. Ele vai entrar em acidose, ele vai fadigar mais rápido. Ou seja, levando pra prática, o que seria uma estratégia bacana, você como profissional de educação física, de utilizar quando você tem um aluno seu, com essas características, ele tá utilizando o propanolol, e você precisa entrar num microciclo, num período do seu planejamento de treino, onde você vai efetivamente realizar mudança na vida dele. Por exemplo, um período específico. Você vai precisar, cara, de uma carga de treino geral, e quando eu falo carga de treino geral, eu tô falando do peso, eu tô falando do estresse geral. O estresse de treino geral, você precisa ter um estresse de treino geral maior. E até isso, na literatura, já vem sendo comprovado que exercícios de alta intensidade, eles são melhores até pra cardiopatas, enfim, pra todas as patologias. Mas a pergunta é, em que momento que eu vou usar? Por isso que eu bato na tecla do planejamento. Mas você tá num planejamento que você precisa ter exercícios, uma dinâmica de maior alta intensidade com esse seu aluno. E aí seu aluno não vai conseguir dar o máximo dele. Por quê? Porque o cardiologista prescreveu o propanolol. Só que o cardiologista, às vezes, não entende desses mecanismos que o exercício abrange, como você. Você é o profissional de educação física. Você que é o protagonista do exercício. Você que é o protagonista do exercício e a mudança na vida da pessoa. Portanto, nós temos a obrigação de saber esses mecanismos. E como membros da área da saúde, nós temos também a obrigação de avisar o doutor cardiologista de que existe a possibilidade de haver uma mudança. Pelo menos, uma mudança nesse período. Qual seria a mudança? Você vai lá, você vai acompanhar o seu aluno no cardiologista ou mandar uma carta pra ele, uma carta de recomendação, um e-mail, não sei. Avisando pra ele se existe a possibilidade, com toda a educação, de se trocar o beta-bloqueador. No caso, trocar por um beta-bloqueador seletivo. Ô, Adonis, que bacana! O beta-bloqueador seletivo, o principal que tem no mercado, chama Atenolol. O Atenolol é um beta-bloqueador que tem a habilidade de inibir principalmente os receptores beta-1 adrenérgicos. Os receptores beta-1 adrenérgicos, como a gente falou anteriormente, eles se estão no coração. Então, eles só inibem o receptor do coração. E aí? Aí você vai conseguir não aumentar a sua frequência cardíaca, todavia você vai ter vasodilatação. E aí? Aí você vai conseguir levar seu aluno aonde você quer, se é um treino de alta intensidade, se é um treino onde você quer exigir mais dele, metabolicamente. Portanto, pessoal, pra terminar essa nossa aula, convido você a abrir o peito, ter vontade na educação física, levar a sério esses assuntos. Por quê? Nós mexemos com vida, principalmente com vidas, não somente com vidas visando a estética. Não é isso. Nós lidamos com vidas buscando saúde, buscando vida. Olha o que você pode fazer, entendendo esses mecanismos que são fáceis, não é algo que é de outro mundo. Você consegue pegar isso e levar pra prática. Você consegue mudar vidas. Seja um agente transformador de vidas. Seja um agente transformador de vidas. Evolua a educação física. Juntos, se você me permitir, eu quero ter você sempre comigo no Fisiologia na Prática. Porque assim, nós trilharemos um caminho lado a lado, em busca, em prol dessa missão bela, que é evoluir a nossa querida, a nossa apaixonante, a nossa importantíssima área, a educação física. Cara, mina, aqui é o Fisiologia na Prática. É a ciência clínica do exercício pra você levar pro seu dia, pra prática.